Olá amigos! Bom sábado, aproveitem este dia que está um dia fantástico! É verdade, hoje é um dia maravilhoso, espero que estejam todos bem, que estejam a aproveitar ao máximo. Teve um dia muito bonito e hoje é um dia particularmente especial para nós, não é? Todos os dias, nós fazemos questão de todos os dias que sejam dias felizes, mas hoje é um dia especialmente feliz, não é Jorge? É, hoje é particularmente feliz porque a Paula recebeu um telefonema que nós realmente não estávamos à espera. Eu não estava ao pé dela quando ela recebeu este telefonema, só o vi quando ela mandou um berro e eu fiquei bem, aconteceu uma coisa séria. Ele veio muito aflito de porta adentro, o que é que se faz? O que é que se faz? Abri a porta, vi-a a chorar, mas pronto. A chorar de emoção! Passado alguns segundos, apercebiam que realmente era um choro de emoção, de alegria. E quer que sejas tu a contar Paula, o que é que se passou? É, recebi o telefonema do nosso amigo Silvio Fortunato, obrigada Silvio, a convidar-nos para o Leadership Council Slice! Fantástico! Não estávamos nada à espera, ficámos radiantes e ao mesmo tempo sem palavras, sem reação, ficámos assim um bocado estúpidos. Aliás, a minha primeira resposta foi ah! E ele disse-me ah! E sem resposta eu não acredito! Pois, porque de facto não estávamos mesmo nada à espera e pronto, eu não estava ao pé da Paula e nem quero imaginar a expressão dela quando recebeu aquela notícia, não é? Mas foi fantástico e realmente as coisas inesperadas têm um sabor mais especial ainda. Porque pronto, nós trabalhamos todos os dias para crescer, para evoluir, para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, a terem algo mais nas suas vidas, como nós queremos também algo mais sempre para as nossas vidas. E claro, se calhar é o reconhecimento do nosso trabalho, penso eu, só pode, não é? Nós trabalhamos todos os dias arduamente, mas com uma felicidade enorme, com um desfrutar enorme da vida porque nós gostamos muito de desfrutar todos os dias, cada momento é para ser vivido. Com as nossas coisinhas também, também acordamos com os pés de fora de vez em quando, não é? E aborrecidos, mas temos a perceção que temos que virar aqui o chipzinho quando isso acontece e meter o sorriso na cara e está tudo bem. E alegria para a frente, não é Paula? Porque está tudo ótimo mesmo. Está tudo ótimo. Já agora, para quem nos está a ouvir e não sabe bem o que é que significa isto, não é? Para nós, estar no Leadership Council, no fundo significa que nós conseguimos chegar a um determinado patamar, tanto em resultados como em liderança, como em dedicação à equipa, acima de tudo, dedicação à equipa é boa atitude. E por isso é que é tão importante para nós, não é? Ter conseguido lá chegar e termos sido convidados a estar lá, significa mais responsabilidade, significa que temos ainda mais condições de poder ajudar mais e mais pessoas, não é? E isso para nós é fantástico, é que nos elimina todos os dias poder ajudar mais e mais pessoas a ter os mesmos resultados, que não são maiores ainda, porque é isso que nós pretendemos. ao fim e ao cabo é o reconhecimento do nosso trabalho, mas nada disto teria acontecido sem a equipa também nos ajudar imenso, porque nós crescemos todos os dias com a equipa, nós aprendemos todos os dias com as pessoas, todos os dias entram pessoas para este projeto, nós todos os dias aprendemos com elas, há sempre qualquer promenor que nós aprendemos, é uma coisa fantástica e a mentalidade lazy millionaire é essa mesmo, nós aprendemos todos uns com os outros e estamos disponíveis todos uns para os outros e ninguém fica para trás, é um dos nossos lemas e de facto... Só fica para trás quem quer... Sim, quem realmente... Ou quem não estiver connosco... Sim, quem realmente não quer mesmo... Mas quem se aproxima, quem se compromete... As coisas acontecem... As coisas acontecem... As coisas acontecem... Como estão a acontecer por nós... Portanto estamos focados a 100% num projeto... Sem dúvida... Num ideal, numa visão... As coisas acontecem... Por isso... Obrigada a toda a equipa... Obrigada a nós... É impossível... Claro que todos contribuíram para que não pudéssemos chegar aqui... A vossa vez vai chegar também... Se mantiverem focados no trabalho... As coisas vão acontecer... E para ti que ainda não estás na equipa... O que é que estás à espera? O que é que estás à espera? Nós estamos aqui... Nós estamos aqui para te ajudar... Prontinhos... Para te dar a orientação necessária que tu precisas... Para ter tudo aquilo que tu desejas... Agora... Nós não podemos tomar a decisão por ti... E... Não podemos... Ter a atitude... E... Portanto... Cabe-te a ti de... De... Decidires... E de... Tomares a atitude de vir ter por nós... É muito simples... A decisão é muito simples... Está-se muito a decidir... Aquilo que a dia Jorge decidimos... Decidimos... Escolhemos... Escolhemos... Ser felizes... Isso... E procurámos as pessoas... E a oportunidade certa... Para nos colocar nesse caminho... E ela apareceu... E a oportunidade está agora à tua frente... Está no teu caminho... Resta-te a ti... Escolher também ser feliz e agarrá-lo... Ok? Agarra a oportunidade... E as circunstâncias... Independentemente das que estejas a passar neste momento... Vais veres que as circunstâncias mudam para muito melhor... Se tu decidires fazer algo... Algo de bom... Ok? Pode ser que recebas um telefonema como o nosso... Está muito em breve... Mas primeiro temos que trabalhar... Exatamente... Temos cá para te orientar nesse sentido... Exatamente... Pessoal... Beijinho grande... Obrigada por nos ouvirem... Obrigada por partilharem connosco estes momentos... São momentos como estes que... Fazem com que tudo valha a pena... Estes e muitos mais... E a vossa... O fato de nós sabermos que vocês estão aí desse lado e que estão felizes por nós... Significa muito... É tudo para nós... Mesmo... Muito obrigado a todos... Está no nosso coração... Beijinho grande... Tchau tchau...